Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabes, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E o Grisada hoje lançou os desafios da semana 7, então nesse vídeo básico, né, vou dar algumas dicas a vocês que podem ajudar a resolver os desafios. E caso eu te ajudar com esse vídeo, você também pode me ajudar se você quiser colocar meu nick BKS Vagabes lá no apoio ao criador na loja. Além de você estar ajudando demais com o canal, você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks, detalhes do sorteio na descrição desse vídeo. Mas bom, vamos lá! O primeiro desafio é para você vasculhar baús no cruzamento da sucata ou em torre snail. 7 baús no total, você tem que pegar nesses dois locais aí um desafio super simples. O segundo desafio é para você vasculhar caixas de munição em diferentes pontos denominados, em 7 pontos denominados diferentes. Pontos denominados são os locais do mapa que possuem nome, né? Torre snail, super shopping, parque agradável, esses locais aí. E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com armas com supressor, 3 oponentes no total. Se eu não me engano, só tem duas armas com supressor, a pistola e a sniper, mas tem um macete para você resolver o desafio, tá? Se você não usa essas duas armas, é só você jogar o modo de equipes, né? Equipe tumulto, ou esquadrão, modo duplas, e quando você nocautear o inimigo, você elimina ele com uma dessas armas que também conta no desafio. Agora eu vim daqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você causar dano a oponentes enquanto você dirige um veículo, 200 de dano no total. Ou seja, você só pode resolver o desafio ou usando o driftboard ou usando o quadra jato. Outro desafio possui três estágios. O primeiro estágio é para você visitar o bairro e lago do saque na mesma partida, o segundo estágio visitar campos satais e torres neo na mesma partida, e o terceiro estágio para você visitar margem de snobes e super shopping na mesma partida. O penúltimo desafio é para você vasculhar um baú, usar uma máquina de vendas e uma fogueira na mesma partida. Estarei mostrando na tela os locais onde tem fogueiras e máquinas de vendas espalhadas no mapa. Lembrando que não é sempre que tem máquinas de vendas, mas enfim, como dá para ver, o melhor local para resolver o desafio é lá em Cabana Solitária. Lá tem muitas fogueiras, baús, é claro, e também máquinas de vendas. Ou seja, caindo lá você tem bem mais chance de fazer o desafio super rápido. E o último desafio da semana 7 é para você eliminar oponentes a 5 metros de distância, ou menos 3 oponentes no total, um desafio super simples também, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e esse vídeo te ajudou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. E caso você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito, muito feliz também. E é claro, mande esse vídeo para seus amigos que adoram resolver os desafios semanais e também para todo mundo chegar mais perto e dar categoria sim nessa temporada 9. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!